Guerreiros em Debate Cruzeiro O Guerreiro dos Gramados Boa noite amigo ouvinte da rádio Guerreiro dos Gramados 21 horas do horário de Brasília Começa aqui o seu Guerreiros em Debate O programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete Com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais O Cruzeiro Esporte Clube Tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil Bicampeão da Libertadores E que encerrou nesse domingo a temporada 2017 Com empate 2x2 com o Botafogo no Engenhão Empate que confirmou o Cruzeiro no quinto lugar Deixou o Botafogo fora da Libertadores A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso debate Deixando um abraço à produção e direção A cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior E convidando você amigo ouvinte a participar com a gente Pelo Twitter, utilizando a hashtag Rádio GDG Então você manda no início, no meio, no final do seu recado Não importa a ordem, colocou a hashtag Rádio GDG Aparece o seu recadinho aqui pra gente E você ajuda a fazer esse debate que é feito de torcedor pra torcedor A outra forma de participar com a gente é pelo Facebook Facebook.com.br Guerreiro dos Gramados Você acessa a nossa página no Facebook Dá um postzinho lá do nosso programa de hoje Deixe seu recado logo abaixo Participa e interage com a gente Fazendo, portanto, esse programa Volto a dizer, de torcedor pra torcedor No programa de hoje a gente começa com um papo especial A gente tá recebendo aqui o Vitor Eudes Goleiro do Cruzeiro Sub-20 Participação marcante no título brasileiro Sub-20 No título da Supercopa Sub-20 também Garantindo ao Cruzeiro a vaga na Libertadores Sub-20 Uma competição que a Comembol organiza Aí, se eu não me engano, vai ser a terceira edição E aí o Cruzeiro vai disputar pela primeira vez É só um clube por Paris O Cruzeiro garantiu a vaga a partir da conquista do brasileiro Sub-20 Disputou a Supercopa com o Atlético Mineiro Que havia vencido a Copa do Brasil Sub-20 Pra decidir quem iria pra Libertadores E o Cruzeiro conseguiu essa vaga Muito em função da participação do Vitor Eudes Defendendo os pênaltis na disputa contra o Curitiba Também na final do Brasileiro Sub-20 E eu queria então, Vitor, começar o programa Dando uma boa noite pra você Abrindo espaço, claro, pra sua participação Pra você saudar a nossa audiência E pra te ouvir contar um pouco sobre esse ano aí E principalmente essa reta final Nesse semestre que o Cruzeiro foi coroado Com o título brasileiro Sub-20 Com o título da Supercopa Sub-20 E que mostraram, revelaram você Apresentaram você Pra maior parte da torcida cruzeirense Deixaram o seu nome em evidência E como é que você tá vivendo esse momento tão especial Imagino eu na sua carreira Boa noite, Vitor Boa noite, boa noite a todos Que tá ouvindo o Guilherme dos Gramados aí Foi um ano muito importante pra gente, né? A gente conseguiu ganhar dois títulos aí Muito importante Classificamos pra Libertadores aí Onde que eu fui muito abençoado em defender Ajudar o time nos dois campeonatos aí Com os pênaltis E espero que ainda eu posso ajudar Nesse Libertadores na Copa São Paulo O Cruzeiro que tá jogando Atualmente a Copa Ipiranga Sub-20 Lá no Rio Grande do Sul Era o antigo campeonato brasileiro Mas era uma competição organizada pela Federação Gaúcha Continua sendo A CBF assumiu o brasileiro E aí a Copa virou Copa Ipiranga Sub-20 Mas como tem a Libertadores Sub-20 em fevereiro Tem Copa São Paulo chegando também O Cruzeiro antecipou as férias Os campeões brasileiros Pra que eles pudessem participar das competições No início do ano E é um time alternativo Que tá disputando a competição lá no Rio Grande do Sul Estreou nesse domingo com derrota Pro Juventude por 3x2 A gente tava até falando né Vitor Vai ser uma experiência muito bacana Pra esses garotos da Copa Ipiranga Sub-20 Porque a molecada que vocês mandam lá O pessoal que tá chegando agora E que tá buscando o seu espaço Mais jovem aí E que tá buscando espaço A equipe de Júnior do Cruzeiro A formação principal aí descansando Pra Copa São Paulo E pra Libertadores Não é isso? É o time mais novo Que foi escolhido Pra jogar essa Copa lá Vai ser uma experiência Tanto pra eles Mas como você disse Eles são mais novos Mas ajuda bastante né Na final Meio contra o Atlético Os meninos mais novos Entraram lá Ajudaram a gente E é uma experiência Mais pra eles Que eles podem adquirir Pra poder ajudar a gente Mais na frente É sem dúvida E eu vou passar a palavra Agora pro Luciano Batista Meu parceiro aqui De Guerreiro dos Gramados A gente vai conversar Com o Victor um pouquinho A primeira metade do programa Aqui Liberar ele pra descansar Também daqui a pouquinho Mas A gente vai fazer um giro De perguntas aqui com você Victor Eu vou começar pelo Luciano Os ouvintes também Já participando Pra gente poder ouvir também A opinião dos ouvintes Sobre o seu trabalho Que eles tem curiosidade De conhecer sobre você Mas Luciano Já passo a bola pra você Primeiro com o meu boa noite Claro E pra te ouvir aí também Suas dúvidas Suas curiosidades sobre O Victor aproveitando A participação dele aqui Boa noite Luciano Boa noite João Ao Victor Nossos amigos ouvintes Todo mundo que tá participando Hoje com a gente Da rádio Boa noite ao Paulo Ao Sidney Primeiro um prazer Pra gente estar recebendo Mais um talento Da base do Cruzeiro O Cruzeiro Já de um tempo pra cá Já vem mostrando Sua força na base A gente conseguiu Levantar a nossa base Era uma Uma reivindicação Da torcida bem antiga Que a gente tinha Uma base Que revelava Não tantos jogadores Assim como a gente esperava E que isso Vem tendo resultados Nos últimos tempos A gente vem contando Com o nosso elenco Principal aí Com muitos jogadores Oriundos aí Da base do Cruzeiro E não apenas Pra ocupar o espaço Assim A toa Só pra fazer um volume Mas contribuindo realmente Com o futebol do Cruzeiro E gerando também Inclusive Bons frutos aí Pro Cruzeiro Durante a carreira E eu quero já Deixar minha boa noite Pra você, Vitor E fazer uma Uma pergunta Que a gente Vem reparando No Cruzeiro Nos últimos tempos Uma Uma safra Muito boa De goleiros Também Zagueiros Mas principalmente De goleiros A gente teve Há pouco Um certo tempo Atrás O Fábio Desde 2004 Nosso titular Absoluto Mas foram passando Alguns reservas Durante esse tempo E que Até certo momento Não eram Oriundos da base Que era o que a gente Sempre cobrava Aí a partir de 2007 2008 Na verdade O Rafael Assumeu Essa vaga Na reserva Imediata Do Fábio E que a gente Vem tendo Um revezamento Maior E com as opções Sendo pela base Como é que Você enxerga Esse trabalho Da base Com vocês Tem uma interação Também com o profissional A gente sabe Que tem o Robertinho Lá no profissional Um dos melhores Preparadores de goleiros Do Brasil Se não o melhor Então tem essa interação Com o profissional Qual é o profissional Que treina vocês Como é essa interação Para vocês chegarem Preparados Para assumir O time profissional Do Cruzeiro Boa noite A gente lá A gente já Já está um tempo Já a gente faz um trabalho Juntamente com o profissional Já desde agora Mesmo a gente está No sub-20 A gente é muito solicitado Para treinar Com o Roberto Lá em cima E sem dúvida É um trabalho Diferenciado sim Para mim O melhor treinador De goleiro do Brasil Sim E acho que Isso soma muito Na carreira nossa Porque a gente Sente valorizado Porque sempre está Alguém da base Para subir Sempre solicitar A gente lá em cima Eu acho que isso é importante Não só o Robertinho Mas também tem o Léo Lá no sub-20 Também faz um trabalho Excelente Acho que isso ajuda muito Porque Você não fica só Naquele mundo sub-20 Você já vive O mundo sub-20 Do profissional Que Aí você treina Lá em cima Com o Fábio Rafael E o Lucas Fran Você recebe uma experiência A mais deles Eles dão a força Acho que isso aí Contribui muito Para a carreira É Eu acho também Isso é muito importante Ser destacado Porque Esse processo Como o Luciano Está lembrando muito bem A gente lembra do Rafael O Fábio Chegou ao Cruzeiro Jovem Foi em reserva Na Copa do Brasil Na Copa do Brasil Sub-20 Não Na Copa do Brasil De 2 mil E aí foi para o Vasco Teve o Jefferson Aparecendo também Na base do Cruzeiro E aí o intervalo Até que apareceu O Rafael E depois teve Gabriel Teve Charles O Douglas Pires O Cruzeiro Teve uma sequência De revelações De goleiros Muito forte O Lucas França Apareceu depois O Lucão Agora o Vitor Eudes O Brasão Chegando também Sem dúvida Acho que nenhum clube Consegue fazer uma lista De revelações Para o gol Nos últimos 10 anos Que tem a metade Dos nomes Que a lista do Cruzeiro Tem Ou metade da qualificação Dos nomes Que o Cruzeiro Conseguiu oferecer E o Vitor Vem mais um Nessa sequência O Paulo Penta Campeão Está deixando Boa noite Deixando parabéns A base Em especial Para você Vitor Pegaram os pênaltis Contra o Curitiba E contra o Atlético Mineiro Que garantiram Duas taças Importantíssimas Para a base E o maior de Minas Aqui no Twitter Quer te ouvir Sobre duas Ele tem duas curiosidades Para você Na verdade Ele quer saber De você Como é vestir A camisa do Cruzeiro Para ele Eu concordo Com você Acho que isso é Fato notório É o maior time De Minas Gerais E um dos maiores Times do continente Do mundo E Quem é o seu ídolo No elenco cruzeirense Na história do futebol Então Então aí Te ouvir um pouco Também Sobre as suas Referências No esporte Quem são Seus ídolos No futebol No elenco Atual cruzeirense Por exemplo E claro Como é a sensação De vestir A camisa do Cruzeiro Para você Acho que Qualquer um Que veste A camisa do Cruzeiro Sabe que é um peso Para o seu maior time De Minas Gerais Como você Me falou E Eu acho que É uma coisa Que ser Muito gloriosa Para vestir Essa camisa Sabe que só veste Quem tem qualidade E acho que Eu fico muito feliz De poder vestir E honrar Essa camisa E meus ídolos No futebol No elenco cruzeirense Desde pequeno É o Fábio Eu já Como Eu me espelho nele Pela pessoa que é Pelo jeito correto Acho que Identifico comigo também E no futebol Eu gosto muito também Do Tafarel Que Não cheguei a ver jogar Mas eu Comprava por vídeos E meu pai Sempre falou muito bem dele É A defesa do Tafarel Na seleção 94 98 Sem sombra de dúvida É um nome importante Na escola de goleiro E é legal Essa relação com o Fábio Porque eu imagino A gente já escutou Outros jogadores Que passaram Pelo sub-20 do Cruzeiro Que estiveram ali Treinando com o Fábio Outros seguiram Outros caminhos No futebol E sempre destacando A importância do Fábio Aí também Nesse processo Sendo muito atencioso Com os goleiros Chegando da base E dividindo Essa oportunidade Dividindo a sua experiência Também O Fábio É uma das grandes referências Do clube Da história do clube Sem sombra de dúvida Eu passo a bola agora Para o Wander Araújo Meu parceiro aqui De Guerreiro dos Gramazos Também Wander Boa noite Para você Meu caro E eu quero também Que você faça A sua pergunta Para o Vitor Ildes Que você deixe aí A sua participação Também Nesse primeiro momento No nosso programa De hoje Claro Aproveitando a presença Do Vitor aqui Para a gente ouvir Um pouquinho mais Sobre ele As suas curiosidades Aproveitando a participação Do Vitor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Caros ouvintes Boa noite Cisne Boa noite Vitor Ildes Vitor Conta um pouco Da história sua Na base Do Cruzeiro Como que foi O seu desenvolvimento Até se chegar A ser titular Do time Sub-20 Do Cruzeiro Boa noite Boa noite Eu No começo Lá no No friguar Onde a gente jogava Foi A gente jogou Mineiro Para Conta o Cruzeiro A gente fez Dois jogos Aí Nos dois jogos Eu pude ir bem E O Cruzeiro Me chamou Para fazer uma avaliação Aí eu fui Aí eu Passei na avaliação Só que no No primeiro momento Foi Para mim foi difícil Porque Quando saia do time Menor Para ir para o time Grande do Goiás Do Cruzeiro Eu tomei Eu tomei Umas lenhadas Para falar a verdade Para você Porque Eu Criando não É o modo de treino Mais puxado É A qualidade Dos jogadores São diferentes Eu demorei Uns 5 6 meses Para acostumar Tive a felicidade De machucar Acabei que eu não joguei Muito o primeiro ano Porque Até então O Lucão descia Para jogar também Para o Sub-20 Mas aí Eu continuei treinando Buscando Espaço Aí No começo do ano O Brasão Começou jogando Para a escolha Do tradu de goleiro E Preocupei Em estar bem Porque Sabia que em qualquer momento Podia surgir oportunidade E foi assim Que aconteceu Que o Brasil Foi convocado Para a seleção E eu pude Assumir o time E ir bem Graças a Deus É Com isso Que é de fato A principal escola De goleiros Do futebol brasileiro Hoje E fica aí Claro A gente Seria muito satisfeito E já confiante Que na Libertadores Sub-20 Você O Brasão Vão representar Muito bem O Cruzeiro Na competição E o Cruzeiro Vai forte Para buscar Mais um título Continental Essa vez O título Da Libertadores Sub-20 Tem depois O Campeonato Mundial Sub-20 Tem toda uma estrutura Montada Também nesse sentido O Cruzeiro joga Libertadores No profissional E vai jogar No Sub-20 A gente fica na torcida Também Eu quero agora Vitor Agradecer a você Por aceitar o nosso convite Por participar Aqui com a gente Na nossa conversa A sua participação É uma forma De a gente homenagear Não só O seu desempenho Na reta final Do brasileiro Sub-20 E da Supercopa Sub-20 Mas toda a equipe Ou seja Na semana passada A gente teria A sua presença Aqui já Mas vocês tiveram Um evento Para comemorar Os títulos Você estava explicando Para a gente Antes da gente entrar no ar Que muita gente Está no último ano De base Vai ter um outro destino No ano que vem Então é um grupo Muito unido também Um grupo que conquistou Muita coisa E vocês tiveram juntos Na última segunda-feira Mas você foi muito Atencioso com a gente Voltou aqui E o Guerreiros em Debate Sempre foi um espaço aberto Para os atletas Do profissional Do Sala Cruzeiro No vôlei No futebol americano Para os representantes Do Cruzeiro Na mídia No esporte Como o Bruno Soares E o Marcelo Melo E a primeira vez Que a gente está recebendo Um jogador da base Claro Já recebeu aqui Jogadores formados Na base do clube Mas alguém ainda na base A gente tem sempre Todo o cuidado De divulgar os resultados Da base De acompanhar esse trabalho O Guerreiro dos Gramados Está aí desde 2009 Na cobertura do Cruzeiro E essa cobertura Feita de torcedor Para torcedor E a gente fica lisonjeado De ter você aqui E só pode desejar Uma carreira muito vitoriosa Que muitos pênaltis Ainda sejam defendidos Especialmente claro Com a camisa do Cruzeiro E a gente quer você Galgando esses postos aí Chegando ao profissional Ocupando o seu espaço Porque você já provou Que talento você tem Então abre espaço Meu amigo Para você se despedir Deixar uma boa noite Para a nossa audiência E agradecer mais uma vez A sua participação E desejar uma boa Copa São Paulo E uma Libertadores Sub-20 Também No ano que vem Boa noite Vitor Boa noite Queria agradecer aí Porque Acho que Em nome de todo o time também Porque se não fosse A torcida do Cruzeiro Igual a pôr a gente Nos dois jogos das finais A gente não tinha chegado Onde que a gente chegou E dizer também que A parte da torcida Também foi muito importante Para a gente E agradecer também Pela oportunidade Que vocês Se vocês me deram aí Muito obrigado aí É isso aí Vitor Boa noite Terreno dos Gamados Nossa torcida Nossa força Eu me despeço por aqui Deixo meu boa noite Até a próxima pessoal Guerreiros em Debate Debate Tchau 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 Tchau